Senhoras e senhores, vamos reagir aqui hoje a Noob vs Pro no Block Man Go! É um vídeo que a nossa queridíssima mamãe BG fez, o link do vídeo tá na descrição Então eu quero reagir e ver como que é Dá um like no vídeo que é muito importante e se inscreve no canal Tô chegando a 3 milhões de inscritos, cara, por favor, me ajuda Chega de enrolação, Noob vs Pro! Meu Deus do céu! Vai dar uma treta Olha lá, no lobby, os Noob no lobby Olha lá, os Noob no lobby O Noob não tem amigos É igual eu Eu sou o Noob Todo mundo Noob, hahaha Lucas, bot, hahaha, Noob, Noob, Noob Todo mundo chega, nossa, eu chego de Noob Big fan Que isso? Tá, esse é o Noob no lobby O Pro Vixi Ó Todo mundo se diverte, troca ideia, né? Olha lá Olha lá É tudo tipo gente assim, adorando a pessoa, né? Quando a pessoa é um Pro Player e tudo mais, ó Dança Tipo, literalmente o Noob no lobby, ele é totalmente ignorado Totalmente desprezado E um Pro Player é ao contrário É um cara lá, todo mundo segue ele Todo mundo quer tirar PVP Todo mundo quer, que é legal O Noob no Shop Né? O Noob no Shop Meu Deus Eu espero que nada Fica me comparado ao Noob Vamos ver Ok Ó Ele comprou Endstone Que vem 6 e comprou um balde de água Pra quê? Pra que ele fez isso? Noob Não tem sentido você fazer isso, meu querido amigo Meu Deus Ai É um pequeno Noob mesmo, né cara? É um cara com a tipo Um Pro Player Na loja Meu Deus do céu Ah Eu sinto o poder Tá com oito de esmeralda Meu Deus O bagulho tá correndo O bicho tá louco Vai Vai Corre, corre, corre Flashberry Allen Vai Olha Bichão Uh Apertou os minérios ali gostosinho Nossa, uma delícia Apertou os minérios assim ali Já vai, já vai comprar ali Ó O louco, fio O Pro Player já sabe como que ele utiliza Os seus itens Olha isso Caraca A maã ficou top Eu queria muito esse pet, mano É muito caro Mas eu queria muito esse pet É muito dinheiro Vai, vamos ver Resource noobs Tá Happy you're here Hey yo Hey yo, man Oh, hey Não tô entendendo isso Juro que eu não tô entendendo Não, e o pedaço do meu fone Que saiu aqui Tô tentando arrumar Enquanto eu tô ouvindo Tá, eu não tô entendendo esse cara Tipo, ele tá Tentando pegar item Ué Não sei O Pro Vamos ver se a gente consegue entender pelo Pro Né, vamos ver O que que ele ia fazer O que é isso Ah, entendi Eu acho que O que que acontece Isso aí é basicamente o noob Tentando coletar os minérios E nunca consegue coletar ali E o Pro já tem runa Já tem as paradas Quando ele morre Já nasce com alguns itens E ele começa a fazer tipo Uma farm desses itens Tá ligado É O Pro é um safado Uma boa tática isso Eu vou ficar se matando E pegar os itens Caraca Uma boa tática Muito bom Eu sou noob Vamos ver Braiding noob Ah, eu fazendo ponte Eu fazendo ponte É muito eu Ah, mano Eu não sei fazer ponte Ah, eu não faço assim também, né Assim, desse jeito Eu não faço Lerda Assim, não faço Ai, meu Deus Nossa, que ódio Tá me dando uma raiva Juro Eu quero fazer uma ponte Tá me dando uma raiva Eu não sei o que eu faço Tá me dando raiva Esse cara fazendo uma ponte assim Que isso, mano É muito mal o cara Fazer ponte assim Eu ficar com raiva do cara Você não fica com raiva de mim Não, né Pelo amor de Deus Ah, eu não caio, mano O Pro Player Nossa Pro Player Você é logo Olha isso Será que o celular é mais fácil Do que o computador? Eu não sei, cara Olha isso, mano Que isso What? Ah, eu tô de cara Aí já bota isso aí Papum Uou Jogou muito Olha isso Caraca Que da hora, galera Curti muito Agora O noob Protegendo A cama No Block Man Go Bad Wars Vamos ver Comprou madeira Tá Comprou castelo Tô tentando comprar muito castelo Não tá dando certo Escada Boa Vamos ver a proteção do noob Por que você tá colocando isso, meu amigo? Tá Eu não entendi por que ele colocou isso Ele colocou esponja Tá, beleza A cama é ali Ai, que ódio O cara só não quebrou Porque não tinha ferramenta Ah, entendi A proteção do noob Ele prefere a torre Do que, tipo Proteger a cama Mano Ele é muito burro Pra que, véi? Pra que? O meu pro player Será que é com obsidian? Ah É óbvio que é com obsidian Nossa, que obsidian bonita Que que é isso? Com vidro Ó Já não quebra com explosão Aí ele vai lá Só pra garantir Ele coloca vidro Pra ficar mais garantido Que não vai danificar A proteção dele No Block Man Go Ó Se você tá vendo o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Vamos que vamos bater 3 milhões de inscritos E é isso aí Cara Let's go Meu Deus, mano Que da hora Nossa, obsidian é muito bonita Eu tô apaixonado Por essa obsidian Tá Ok Breaking Bad O noob quebrando a cama No Block Man Go Bad Yores Galera, o noob Vamos ver como que o noob Quebra uma cama Tá, ele tá com a tesoura Tá Essa é a melhor Essa é a melhor Tentando quebrar com a mão Não vai dar certo Meu amigo O senhor tem uma tesoura O senhor tem tesoura Não, cara É com a tesoura Ou com uma picareta Ou com um machado Aí, tipo, o noob tá xingando o jogo Joga um pulgado Joga um pulgado Vamos ver Ó o pro player quebrando a cama Dragão do lado dele e tudo mais Ele já é um guerreiro Vamos ver o pro player Meu Deus Você vai tocar o Ó o bagulho do pulo Boa Pulou Jogou bala de fogo MLG Meu Que da hora, galera Fenomenal demais Isso aí, mano Eu curti muito isso Juro Curti muito Ah, e se você curte Gameplay de Block Man Go Hoje às 11 horas da manhã Teve vídeo de Block Man Go Assiste Tá épico Juro Muito bom Ó, noob usando esmeralda No Block Man Go Vamos ver como que o noob Usa a esmeralda No Block Man Go Tá, ele tem duas Ok, ele tá esperando vir mais outra Ele tá esperando vir as esmeraldas Deu uma rotada Ele tá meio sem paciência, o cara Vamos ver Ó lá Quatro esmeralda O que ele vai comprar? Poção de invisibilidade Tá Ele comprou tudo isso Poção de invisibilidade Agora pra quê? Só pra, tipo, zoar Ele comprou muita Poção de invisibilidade Tipo, what? Pra que isso? Tá Vamos ver o pro player Ele tem duas esmeralda Ó Já dá um super pulo A outra já é de rapidez Já deixa o cara muito mais pro player Já deixa o mal do deus Ó, ó, ó Ó Olha isso Caraca, o maluco tá jogando muito Essas habilidades de jogar tipo um deus, velho Olha isso É pra isso que usa as poções, meu amigo Não é pra ficar ficando invisível na sua ilha, não Antes o outro se comprasse pra usar na ilha dos outros, né Vamos ver Loucura, velho Boa 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 Caraca, o maluco tá desossando ali o time vermelho, mano Que isso? A manã tá jogando muito Meu Deus Vai, quebra eles, por favor, mano Quebra eles Winning noobs A vitória dos noobs Tipo, a vitória Winning, né Win Vamos ver Tá Não me mata, por favor Vamos ver Olha lá Coitada O noob não vence É isso que ele quis dizer Que o noob não vence Só pra player Vamos ver Boa Nossa, o maluco vai sair rushando Putz, grila Jesus Explodiu tudo Vai morrer Nossa Não vai morrer Não vai morrer Ah, runa Boa Runa, essa runa é muito OP, velho Eu queria muito essa runa É muito útil Vai Nossa Solou um time Solou um time Caraca, ele vai solar os maluco Nossa, boa Já tá no O verde já foi quebrado Já tá no amarelo Tá no azul Sei lá onde ele tá Tá no azul Caraca, essa runa é muito OP, velho Quebrou mais uma Caraca Resumidamente O noob não ganha Por isso que o noob só morria O noob não vence Agora o pro player vence Boa Joga um longe Boa, 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 boa Boa, quebrou Olha isso Meu Deus Doideira, galera Juro Deixa o like nesse vídeo, mano